Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar, continuar tratando de espectroscopia no infravermelho, mas eu vou apresentar para vocês a resolução de um exercício. Esse exercício envolve alqueno, alquino e hidrocarbonetos aromáticos. Toda essa aula está baseada nesse livro, Espectroscopia no Infravermelho, na caracterização de compostos orgânicos de minha autoria, e aqui você encontra o endereço se tiver interesse. Eu contei com a colaboração da professora Vanderrússia de Paula, no preparo desse material. Nesse vídeo você aprenderá sobre como identificar e atribuir as principais bandas de absorção no espectro, no infravermelho, para alquenos, alquinos e compostos aromáticos. Você vai ainda ver como correlacionar espectro no infravermelho com as estruturas de compostos conhecidos. O exercício que nós vamos resolver, ele foi retirado dessa referência aqui citada, e o problema é o seguinte, relacione os espectros mostrados a seguir com os nomes dos seguintes compostos. Nós temos quatro espectros, espectro 1, 2, 3 e 4, e temos quatro compostos, ciclohexadieno, difenilacetileno, octi-1-eno e z-pente-2-eno. Como que eu consigo correlacionar esses compostos com esses espectros? Uma análise inicial, observando inicialmente essas estruturas, nós vemos que os compostos A, C e D são todos alquenos, tem características em comum e tem diferenças. O composto B, ele apresenta uma ligação tríplice e apresenta dois anéis benzênicos. O composto A, chama a atenção ainda, é um dieno. O composto B é um composto aromático e alqueno, ele é simétrico. O composto C é um alqueno terminal. E o composto D é um alqueno com estereoquímica Z. Então, a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhada nas estruturas dos compostos, verificar os tipos de grupos presentes, grupos funcionais presentes. E a primeira pergunta que você deve fazer é o seguinte, quais bandas você espera observar no espectro de cada um desses compostos? Antes de olhar para o espectro propriamente dito, olha para os compostos, confira com as tabelas de correlação e verifica que tipo de banda você espera. Bom, para isso, eu vou fazer um resumo para vocês aqui de as principais absorções para alquenos, alquenos e compostos aromáticos. No caso de alquenos, eu separei aqui em três grupos de absorções que vocês devem observar. Os alquenos vão apresentar estiramento e deformação angular de ligação CH de grupos CH3, CH2 e CH. Isso no caso de alquenos que tenham grupos alquila, que tenham carbonos saturados, que é o caso dos exemplos ilustrados anteriormente. Mas o que caracteriza um alqueno são os estiramentos de ligação CH do carbono SP2 e estiramento da ligação C dupla C. No caso das ligações C dupla C, o estiramento desse tipo de ligação ocorre entre aproximadamente 1680 e 1620 cm-1. Essa banda de absorção, ela está ausente nos espectros de alquenos simétricos. Ela é fraca no caso de alquenos quase simétricos, e esse estiramento varia em função do padrão de substituição da ligação dupla. Ou seja, a posição, a frequência de absorção, o número de onda de absorção, vai depender em função do padrão de substituição. Mas de modo que grupo vinil, vinilideno, alqueno cis, vão apresentar geralmente a absorção devido ao estiramento de C dupla C, abaixo de 1650 cm-1. No caso de alquenos trans, tri e tetra substituídos, essa absorção deve ocorrer em número de onda acima de 1650. Outro tipo de absorção presente nos espectros de alquenos, são aquelas devidas à deformação angular no plano da ligação CH do carbono de dupla e fora do plano, desse mesmo tipo de ligação. Esse é o resumo que vocês devem ter em mente ao analisar o espectro de um alqueno. Claro, vocês devem consultar uma tabela mais completa, na referência que eu citei no primeiro slide, você vai encontrar a tabela com mais detalhes. Mas isso aqui é o suficiente para que a gente comece a resolver o problema. Mas eu apresento aqui um pouco mais de detalhes. Eu falei das deformações angulares no plano e fora do plano. Esse é o tipo de deformação angular no plano, esse ângulo aqui vai variar, mas os átomos de hidrogênio e de carbono vão todos permanecer nesse plano. E esse aqui é o tipo de deformação angular fora do plano, em que esse átomo vai subir ou vai descer, enquanto o restante permanece num plano. Esse valor de onda, do número de onda da absorção para cada um desses tipos de deformações angulares, vai depender do padrão de substituição do alqueno. E isso é mais ou menos conhecido, existe uma faixa de número de ondas para cada característica, para cada tipo de alqueno. Então, observa no caso de um alqueno monossubstituído, o estiramento de C dupla C vai aparecer nessa faixa, 1648 e 1636, mais ou menos. A deformação angular, essas fora do plano e no plano, elas vão aparecer, você vai ter duas bandas fortes, esse F é de forte, esse médio é de intensidade média. Uma banda em torno de 995, 980, e uma segunda banda em torno de 915, 902. Você observa que no caso de alqueno, com padrão de substituição cis ou Z, geometria Z, a banda de estiramento C dupla C aparece em número de onda 1630 e 1660. Observe que é parecida com a de cima, não dá para diferenciar, mas a banda de deformação angular, no caso desse tipo de alqueno, ele aparece aqui em torno de 730, 675, uma única banda, diferente daquela. No caso de alqueno, com geometria E, ou trans, você observa uma única banda em torno de 970 e 960. Neste caso aqui, também este valor 1665, então um pouquinho acima do isômero Z, mas talvez um desse para diferenciar. No caso de dienos, você vai ter uma banda em torno de 990 e uma em torno de 720. Ela é observada particularmente no caso de isômero E, ou trans. Compostos aromáticos, eles são caracterizados, assim como no caso de alquenos, por bandas de estiramento de ligação CH de carbono SP2, na faixa de 3080 a 3030. Mas, assim como no caso de alquenos, estiramento de ligações C dupla C, essas são as mais características de compostos derivados do benzeno. Aqui eu estou dizendo compostos aromáticos, estou me referindo especificamente aos derivados do benzeno. Bom que se diga isso, uma vez que compostos hétero aromáticos e outros compostos aromáticos vão dar bandas em posições diferentes dessas aqui mostradas. No caso de derivados do benzeno, o estiramento de ligação C dupla C pode se observar até quatro bandas nas seguintes regiões, que vocês observam aqui. Até quatro bandas. Não necessariamente você vai observar as quatro. Você pode observar uma, duas, três ou quatro. Mas, necessariamente, pelo menos uma dessas bandas nessas regiões tem que ser observada. Essas bandas são agudas, bem estreitas e bem intensas. Quer dizer, a intensidade vai variar dependendo. Algumas delas podem ser muito intensas, mas pelo menos uma tem que ser intensa. Outro tipo de banda que acontece que são observada nos espectros de compostos derivados do benzeno, são as devidas à deformação angular fora do plano das ligações CH, que ocorre em torno de 900 a 650. Em função do padrão dessas bandas, essas bandas aqui, do padrão delas e da intensidade delas, a gente observa também, no espectro de compostos derivados do benzeno, bandas harmônicas e de combinação nessa faixa. E o padrão dessas bandas, associada com a posição dessas de deformação angular, elas permitem você ter uma ideia do padrão de substituição do anel aromático. Claro que existem limitações sobre o uso desse padrão, dessas bandas para definir esse padrão, e eu discuto com mais detalhes na referência citada no início dessa apresentação. Vamos ver agora alquinos e outros grupos com ligação tríplice. Esses grupos são o próprio alquino ou nitrilas. A faixa de absorção, mais ou menos, de 2.300 a 2.100. No caso especificamente dos alquinos, as vibrações mais importantes são estiramento das ligações C, 3, C e C, que ocorre mais ou menos na faixa de 2.140 a 2.100. Chama atenção aqui que se o alquino for simétrico, ou seja, o grupo ligado de um lado foi o mesmo grupo ligado ao outro carbono, essa banda vai estar ausente, você não vai observar. E quanto maior a diferença entre a natureza dos grupos ligados a cada um dos carbonos da ligação tríplice, mais intensa vai ser a banda. Agora, o que é característico mesmo também dos alquinos, além dessa aqui, é óbvio, é o estiramento da ligação CH do carbono de tríplice, caso esse alquino seja terminal. Você deve observar uma banda intensa, em torno de 3.340 a 3.300. É uma faixa bem mais estreita. Essa banda é intensa e uma banda aguda. Cai na mesma região de banda de OH de álcool, mas qual a diferença que essa banda é aguda? Ao contrário das bandas de álcools que participam de ligação de hidrogênio, em função da maneira como o espectro é obtido, e daí você tem uma banda muito larga. Bom, tendo feito um pequeno resumo sobre as principais bandas de absorção de alquenos, alquinos e compostos aromáticos, nós passamos agora a fazer a análise do espectro 1. Observem esse espectro, e aqui ao lado eu apresento para vocês as estruturas dos quatro compostos, e eu marco para vocês aqui uma linha em 3.000 centímetros menos 1. Essa linha é importante porque grupos CH2, CH3 e CH, onde o carbono tem hibridação SP3, dão absorções entre 2.850 e 2.990. Grupos CH, que o carbono tem hibridação SP2, dão absorções em torno de 3.010, 3.100. Então a gente observa aqui a ausência de bandas entre 2.850 e 2.990. Isso mostra claramente que esse espectro é de um composto que não tem carbono com hibridação SP3 ligado a hidrogênio. Isso é o suficiente para descartar o composto ar, que tem dois carbonos com hibridação SP3, o composto C, que tem vários, e o composto D, que tem três. Mas isso não é o suficiente para... 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 para ser uma análise completa desse espectro. Vamos continuar. Eu marco mais três bandas para vocês aqui. Essas três bandas, elas aparecem na região... Elas aparecem em 1.600, 1.500, 1.450. Elas são típicas de estiramento de ligação C, dupla C, de anel benzênico. São bandas agudas, nesse caso são intensas. Nós vimos anteriormente que você pode ter até quatro bandas. Nós observamos claramente três aqui. Tem uma pequena aqui. Então, isso aqui é o tipo de composto... absorções de compostos aromáticos, compatível com a estrutura B. Observam-se ainda... observam-se ainda duas bandas, entre 600 e 800, de deformação angular, de CH de carbono SP2, de CH aromático, entre 770 e 690. Essas absorções são características do padrão de substituição de benzeno monossubstituído. Isso é compatível também com esse padrão de bandas harmônicas que aparecem entre 1.600 e 1.200, como já comentado anteriormente. E mais detalhes você encontra na referência citada logo na abertura desse vídeo. Agora, o composto tem uma ligação C, tríplice C. Então, era de se esperar uma banda aqui, a princípio. Mas se você olha detalhadamente, o composto tem uma simetria. De um lado do carbono SP, você tem um anel grupo fenila, e do outro lado, outro grupo fenila. Então, o estiramento dessa ligação C, tríplice C não resulta em alteração de momento de dipolo, portanto, não observamos banda aqui. Isso é bom que vocês sejam cientes, que recordem que a intensidade da banda vai ser maior quanto maior for a variação de momento de dipolo durante o processo de absorção. Com base nessa análise, nesses principais picos mostrados, nós chegamos à conclusão de que esse espectro corresponde ao composto B. Temos agora o espectro 2 e, novamente, eu marco aqui aquela linha em 3.000 cm-1. Nesse caso, nós observamos claramente bandas entre 2,850 e 2,980, típicas de estiramento de CH de carbono S com hibridação SP3. Uma banda muito intensa agora, bem mais intensa que a anteriormente observada, devido a estiramento em 3.080, devido a estiramento de ligação CH de carbono SP2. Bom, esses dados aqui, obviamente, os três compostos A, C e D vão apresentar em seus espectros bandas de estiramento de CH de carbono SP3 e de carbono SP2. Mas já chama a atenção da intensidade muito, da banda muito forte aqui de estiramento CH, que já é uma, sugere que provavelmente se deva esse composto, que é o que tem, proporcionalmente, o maior número de ligações CH em relação à ligação CH de carbono SP3. Aqui eu chamo a atenção de uma banda que é importante. Em 1380, nos vídeos anteriores, eu comentei sobre isso, que de a formação angular de CH3 aparece, dá uma banda em torno de 1380, 1360. No caso, esses compostos C e D apresentam um grupo CH3, de modo que eles deveriam dar uma banda aqui e aqui a gente observa a ausência de banda, apenas o ruído lá em cima. Então, isso aqui também, a ausência dessa banda, com essa banda muito intensa, é sugestivo de que nós temos aqui o composto A. Nós observamos ainda na região de 640, 680, mais de uma banda, que corresponde a deformação angular fora do plano para diênus. No caso, nós observamos aqui também em torno de 1600, mais ou menos, uma banda fraca aqui. Dienus dão banda de intensidade média fraca nessa região de 1600 e uma segunda banda em 1650, que está muito pouco evidente aqui. Esses compostos, tanto ao queno terminal, quanto ao queno com geometria Z, deveriam dar bandas agudas e fortes aqui. Então, isso aqui, essa banda é bastante fraca, está mais compatível com o dieno A. Desse modo, a atribuição que nós fazemos é para esse dieno A. Passamos para o terceiro espectro. Espectro 3. De novo, eu marco 3.000. Nós temos agora uma banda de estiramento CH, mas agora, essa banda de estiramento CH2 e CH3 está muito mais intensa quando você lembra em relação ao espectro anterior. Então, qualquer um desses dois compostos poderia dar origem a bandas nesse formato que aparece aqui. Lembra que essa região de grupo funcional e você pode ter compostos diferentes com padrão de absorção muito parecidos nessa região. Agora, nós temos uma banda em 1.658 cm-1, que é devido a estiramento C dupla C. E nós temos uma banda de deformação angular em 697 cm-1. Temos ali deformação angular de CH2 e CH3. E a posição dessas duas bandas aqui, se você conferir com os dados apresentados anteriormente, elas indicam que nós temos um alqueno com geometria Z. portanto, nós devemos ter o composto D como sendo o que correlaciona com esse espectro aqui. Nós chegamos a essa conclusão pela posição dessas bandas aqui. Você observa que essa banda não é tão intensa porque esse C dupla C, você tem um grupo metil de um lado, um grupo etil do outro, não é tão diferente assim, os grupos não são tão diferentes, de modo que a variação de momento de dipolo quando essa ligação sofre o estiramento, ela não vai ser tão grande, de modo que a banda tem intensidade média fraca. Passando finalmente para o último espectro, espectro 4, nós temos as mesmas bandas, estiramento de CH de dupla e CH2. Você observa agora, se você retornar depois, quando estiver assistindo esse vídeo, pode retornar no slide anterior, você vai ver que a proporção entre essa estiramento de CH de carbono SP2 e SP3, aqui agora está em uma proporção diferente, muito mais carbonos com hibridação SP3 do que SP2. Você observa agora uma banda de estiramento em 1642 cm-1, estiramento de C dupla C. Se você também comparar com o espectro anterior, você vai ver, você verá que essa banda é mais intensa proporcionalmente. E, por aquela posição daquelas duas bandas, deformação angular fora do plano, uma banda em 993, outra em 910, além dessas bandas de deformação angular CH2 e CH3, que esses dois compostos têm, nós já atribuímos o anterior, estamos agora confirmando a atribuição do composto C, essas bandas também são típicas quando você tem aí grupos CH2 e CH3, mas a combinação pela posição dessa banda com a existência de duas bandas nessa região de 1.000 a 600, isso é típico de alqueno terminal, de modo que a atribuição do último espectro está aí, é o composto C. Bom, terminamos esse vídeo, para outros exercícios veja os próximos vídeos. Gostaria de agradecer a professora Wander Luce que colaborou inclusive no preparo desse material, ao professor Claudinei que fez correções e se você quiser saber mais sobre esse assunto, você vai encontrar muito mais detalhes, mais tabelas e muitos exercícios no livro de espectroscopia do infravermelho na caracterização de compostos orgânicos. Até a próxima, muito obrigado.